Oi, eu sou a Sarah, eu sou do 8º B e a gente está organizando a campanha Gesta de Amor, que é uma arrecadação de alimentos para os mais necessitados. A campanha vai começar no dia 14 de março e vai até o dia 24. Na portaria da Félix da Cunha e da Gustavo Chaves vão ter caixas onde vocês podem colocar os alimentos. As turmas da educação infantil são convidadas a doar arroz, as turmas do 1º, 2º e 3º ano feijão, as turmas do 4º são convidadas a doar leite, as do 5º massa, 6º e 7º são convidadas a doar bolacha, 8º e 9º são convidadas a doar açúcar e o ensino médio é convidadas a doar óleo e farinha. Essa campanha é muito importante para o colégio porque trabalha a solidariedade, para gestos concretos que vão mudar a vida de muitas pessoas que não vêm comer.